Alô você doutor da telinha, estamos juntos começando aqui em Quipapá Hoje é feira da quarta né gente, novamente estou aqui ainda sem moto né E como estou sem moto, fico nos lugares mais perto para levar para você aí algumas imagens Vamos registrar com você, começando aqui com o pessoal aqui da primeira banquinha, bom dia Tudo bem querido? Aqui você vende uma grande diversidade de produtos, pentes Maravilha, mas quanto também ele é seu? Olha só também aqui, está vendo? Aquelas poças grandes né? Olha aí, está vendo? O povo de cama Muito bem, como é teu nome? Lenilson Lenilson, quanto tempo já assiste que vem para a minha feira Lenilson? Já faz uns 3 anos mais, eu boto direto, boto na quarta e no sábado Mais de 3 anos já, boto na quarta e no sábado, aqui em Quipapá ou outro local também? Só aqui em Quipapá Só em Quipapá mesmo Lenilson, valeu querido Olha aqui o pessoal por aqui Olha o pegador caindo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal Nosso amigo Jessé aí Olha só, né? Só aí Quanto é esse abacaxi bonito aqui, filho? Só que sim Olha que abacaxi lindo, rapaz Olha o tamanho do abacaxi, é enorme Dois abacaxi por si Doce não, mel né? Mel, e tem a uva também Olha a uva O uva é mais doce que mel, só paga 10 reais o quilo só Dois reais o quilo? Dez Dez reais o quilo, sim, tá certo Beleza, sucesso É só por aqui a segurança na feira, rapaz Que papá tem essa segurança ali É, vai vendo esse vídeo? Não quer sair? Peguei na hora do lanche Tá tomando um cafezinho aí agora? Tomando agora e comando de lança E o abacaxi tá quanto hoje? De 1 e de 4 De 1 e de 4, olha Olha a pitela do abacaxi Maravilha, vamos embora Por aqui afora, resistendo Vamos Bom dia, pessoal Os amigos aqui na feira, né? Olha aqui o pessoal na feira O pessoal de Iuri aqui também, ó Olha ali, ó Ei, banana até umas horas Banana da boa Tá quanto ao centro da banana? O centro da banana só tá 13 reais 13 reais o centro da banana, né, filho? Prata, pra comer com o meu dinheiro o seu Isso Sem carbureto Sem carbureto Essa aí não é É legitmazinha toda natural, né? Maravilha Além disso tem mamão, tem maçã, abacaxi Manga, né? Isso Marçã De primeira Valeu, meu filho Sucesso aí Aqui, olha só Queto verde 3 por 2 3 por 2 Olha aí que maravilha 3 por 2 O alface 2 reais E o queto 3 por 2 Nossa, amigo também Olha ali, vendendo cocada Quepa queixa É um real Muito bem, rapaz Olha aqui, tá vendo? Quepa queixa Todo mundo trabalha Só não trabalha quem não quer, né? Exatamente Rapaz, a gente vê assim as pessoas por aí fora A gente diz assim Ah, o povo tá passando fome Só passa fome em quem não trabalha Tem coragem de trabalhar, exatamente Quem tem coragem de trabalhar Vende uma coisa Eu, seu filho, ficasse desempregado de modo geral Eu pegava a pastilha Levava pra vender no ônibus Levava pra um sinal Mas eu iria trabalhar e ganhar meu dinheirinho Não era assim? É sim, mano É isso aí Eu já vendi picolé Já vendi picolé Eu tô vendendo cocada Como é seu nome? Vina Cício Seu Cício, beleza Sucesso Parabéns, seu Cício Seu Cício da cocada Seu Cício da cocada E vamos aqui Chegando aqui na nossa irmã Marlene Mas Deus, irmão Marlene Você tá bem? Graças a Deus Irmão Marlene, já há quanto tempo Fazendo a tua profissão, filha Nessa área, vendendo? Eu? O misericórdia Saiu em uns 25 anos Mais ou menos pra ela 25 anos? Aí a irmã fazia Já deu muita feira por aí fora Já Qual foram as cidades Que a irmã já dão na feira? Angelinho Paquevira Mateguara Angelinho São Benedito São Benedito Xipapá Vila Nova Vila Nova José do Govo Perdeu muito sono, né? Porque sai nas madrugadas Sai nas noites Noitadas fora Debaixo de banca De banca É assim, irmã? Era assim? É Quem me deram é benção, sabe? Mas quem me deram Eu não preciso mais De sair nas madrugadas Pra feira Que é muita noite É, hoje a irmã Tá somente aqui Xipapá? Estou Muito bem Estou querendo parar Porque eu estou ventando mais tempo Problema de saúde A gente não tem mais Coragem pra trabalhar não Mas Felizmente não tem outro jeito Tem que enfrentar, né? Enfrentar e gravar no palmo E a gente vai dar graças a Deus Tá bom então, irmão Marênio Sucesso Obrigado, querida Que Deus abençoe Seguindo por aqui afora Vamos lá juntos Nesta manhã de hoje Olha aí Olha aí O amiguinho da renda aqui Bom dia Beleza, querida Cadê Ana? Olá Você Não vai dar nem pra conversar Deu R$2,50 R$2,50 Olha André Ajeitando aí O peço da tomata R$2,50 Ficou por R$2,00 É isso? R$2,00 Olha só Tá vendo que legal Tancando R$2,00 Vai sair um quilo de tomata E vai ficar por apenas R$2,00 Vou prestar na aula Tomata de promoção R$2,50 Ela pesou um quilo pra mim E ficou apenas por R$2,00 Que legal, né? Também a cebola, não foi? Sim Maravilha Olha aí Mas também temos aqui A nossa amiguinha Vamos lá Aqui Bolacha biscoito Bom dia Bom dia Tudo bem com você? Bom dia Maravilha A pessoa aqui Tá vendo? Nossa amiguinha Do lado de cá Também Vamos lá Simbora E nossa amiga André Aqui Pronto Olha aqui Chegamos aqui Do irmão Paulo Aqui Nosso irmão Otávio Também Olha, paz de Deus Tudo bem? Ele tá se emocionando Tá emocionando Olha só Temos aqui Danone Danone Bolinho Aqui Choquinho Uma delícia Castanho Mel de abelha Suco de uva integral Castanho assado Castanho assado Castanho assado ali O irmão Otávio Castanho assado Muito bem Muito bem Aqui é um carão de propaganda Maravilha Maravilha Promoção Quatro reais Só porque ele tá aqui Viu? Olha a promoção Legal Aproveitar a promoção Leve logo Leve logo umas duas ou três Aproveita aí Vou levar as minhas também Pode dar um sorriso É Sucesso Olha aqui Valeu Então irmão Paulo Vou seguindo Viagem Para vocês Estamos aqui hoje Somente nas frutas Olha aqui Que legal Adoninha por aqui também Nosso amigo ali Da batata doce Batata doce Batata doce Tá quanto o quilo hoje Apenas três reais o quilo Leva dois quilos Dois quilos faz cinco Olha aí Uma delícia Batata doce com chá E com carne Ou com leite É bom né É Batata doce é gostoso demais Eu gosto de mais Batata doce Olha aqui Que bacana Tá quanto essa banana Hoje aqui Ela é menor É da vizinha Ela saiu A vizinha saiu Deixou você de castigo Ei rapaz Ô bolira Vem aqui embora Bolira Foi sim Bora Deixou ela de castigo Aqui Isso Tá vendo Volta mais não Vou demorar agora Aqui a galeta Fresquinha Fresquinha Esse aí É o galeto Galeto Olha só Ele já leva Todo prontinho Tudo galeto Limpinho Organizado Só esperando Os clientes Em buscar A galera Tá no banco Tirando dinheiro Daqui a pouquinho É por aqui Isso Então Valeu sucesso Metro dentro Daqui sem pena Isso Então Valeu Tamo juntos Alô Paulo Já tá no ponto Aí já Né Paulo Sempre pega o Paulo Aqui no ponto Do pastel Rapaz Toda vez Paulo tá comendo Seu pastel Aí né Paulo Já tá aguardando Sucesso Eu vou fazer uma voltinha Ali afora Beleza Nossa amiguinha Tricotando ali É rapaz Tá vendo É isso aí Feira de roupa Hoje ainda está Cheguei mais cedo Hoje Oferecimento NKS Onde você vai poder Economizar Até 95% De energia Viu Em dinheiro Viu gente Aproveita isso aí Aproveita Também temos Em um oferecimento Salém Eletro Onde você encontra Uma grande variedade De móveis Todo tipo de móveis Pra você Colocar em sua casa Né Vamos embora Por aqui afora E a promoção Não para Todo mundo comprando Produtos de qualidade Aqui na feira Olha que bacana Uma passadinha Pra lembrar Pra levar pra só Na quarta-feira A feira É dessa maneira Aqui em Que papá Animada Muita roupa Né Muita roupa Produtos Diversos Aí Olha aí Roupas Com o preço bacana A partir de 5 reais Peças de 10 reais Então As roupas Aqui em Que papá Na feira Tem diversos preços E um claro Atendendo Pra todo mundo Vamos registrar Aqui Essa mocinha Aqui Olha Coisa linda Aqui Comendo maçã Tá vendo Olha fofa Maristão 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 20 votos 20 votos Tá vendo Que o preço varia Tem preço Tem produtos De todo Tudo Todas as necessidades Roupas Roupas De malha Panos Diversos Modelos Olha Tá vendo Aí Bacana Demais As peças Aqui Varia Camisas De 15 reais Camisas De 15 Maravilhas Olha aqui Tá vendo E assim vai Olha que coisa boa Aí gente Milhinho assado Na hora Olha que maravilha Tá vendo É O milhinho na hora Rapaz Milhinho assadinho Assim na hora É bom demais Né filho É verdade Ou com café Ou sem café O caba É bem vindo Né Olha que delícia Tchau 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 Amém. Amém. Amém.